Timor-Leste se lorinha produto Rai Lara, no rico sonho, apresenta o mundo e a exposição mundial Dubai. Também é Manuel Von Garante, presença Timor-Leste e a Expo Dubai, se atrai investidor. Autoridade Nacional Expo Dubai Timor-Leste atualiza a preparação Timor-Leste em Rolinhas Ministeriais, onde insere o programa no produto importante Sira. A Tubele rala a promoção no comercializa e a exposição mundial Dubai Timangri-Ungroa no Nuresem-Ida. Coordenador Expo Dubai, Manuel Von afirma, Timor-Leste reta uma oportunidade brilhante, onde participa em Expo Dubai, NBC participa com a ursinação aduzida se anula o Nuresem-Groa. Também ex-ministro de Turismo Garante, presença Timor-Leste em Nian e evento mundial, se foi feito positivo para a economia de Timor. Enquanto ministro de Turismo e Comércio na Indústria, José Lucas da Silva, desafia a equipa ou apoia o Ministério Roto. A Tubele Serviço Ramutu, que rode for sucesso para o evento referer. A Tubele Serviço Ramutu, que rode for sucesso para a promoção do Nuresem-Groa no Nuresem-Groa. A Tubele representa o evento. Turplano Expo Dubai, Sejahu e Alorong Ida, Fulano Outubro, Timangne. Não termina e Fulano Março, Timangri-Groa no Nuresem-Groa. Almeiro Afonso, Alessandre dos Santos, P.R.T.T.L.